Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Expo Gay. Hoje vamos consultar juntos se o nosso nome está no SPC Serasa. Olha só, a primeira coisa a se fazer é entrar no site. Eu vou deixar aqui no link da descrição, é só você clicar, economize o seu tempo. Clicou aí no site que eu disponibilizei, vai abrir esta página aqui. Vamos fazer juntos. Ó, limpe seu nome da sua empresa, tem 90% de desconto em condições especiais para você. Consulte grátis o seu CPF e aproveite as ofertas da Serasa Limpa Nome, ok? Você vai colocar os números do seu CPF aqui. Olha só, fazendo a simulação aqui, ó. E depois clicar em consultar. Agora você terá que digitar a sua senha. Se você ainda não tem a senha, eu vou colocar aqui após esse procedimento, ok? Vou fazer aqui certinho e depois vou entrar para quem não tem ainda a senha. Então vamos aqui. Se você tem a senha, digite a sua senha e coloque confirmar. Pronto, olha só. Aqui no meu não aparece nada. Então assim, no seu caso, se tiver alguma pendência, irá aparecer que você está pendente com alguma coisa e tal. Tá? Aí aqui aparece o seu score. O score aqui já diz, ó. Você não possui pendências no Serasa e seu score está excelente. Aqui no caso, ok? Se você entrou e viu que o score já está vermelho ali, pode imaginar que tem alguma coisa. Então vai estar detalhado aqui aparecendo o porquê que o seu score está baixo e detalhar da melhor forma. Olha só, aqui apareceu. Seu nome está limpo. Nenhuma dívida em seu CPF no Serasa. Situação na Receita Federal regular. Olha só, cliquei aqui no score e entenda sua saúde financeira. Dívida zero, score. Monitoramento gratuito. Seu score não teve alteração, motivos que diminuem. Aí cada caso é um caso. O seu vai aparecer diferente de tal pessoa, que tal pessoa vai aparecer diferente da outra. Então muda bastante. Agora para você que não tem a senha daquela etapa que eu mostrei lá, digite a senha. Você vai clicar em menu, lembrando que pode fazer pelo computador ou pelo celular. Agora vai clicar em cadastrar-se. Bem, aqui pede. Precisamos que você se identifique. Você vai colocar o número do seu CPF e clicar em confirmar. Olha só, no meu caso aqui, entrou direto porque eu já tenho a conta. Então assim, para você irá pedir outros dados. Crie uma senha, colocar data de aniversário, coisas desse tipo. Beleza? Eu não lembro ao certo o que se pede. Só que, é só isso gente. Entrou ali, criou a sua senha e está feito. Não tem mais o que se fazer. Você guarda essa senha, cria uma senha que você se lembre. E depois, já vai entrar aqui automaticamente. E você consulta do mesmo jeito que eu fiz anteriormente, ok? Qualquer dúvida, pode mandar aqui embaixo. Não tem problema. Se você ver que eu estou demorando para responder aqui no Facebook, manda no Instagram, tá bom? Está aparecendo aí meu Instagram para você. E é isso aí. Beijos, abraços. Até o próximo vídeo. E bye bye. Ixi, buguei. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Yeah.